Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou Auditor Fiscal da Receita Federal e eu tô aqui pra te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar pra concurso. No vídeo de hoje eu vou responder duas dúvidas, duas perguntinhas que foram enviadas pra mim via Instagram. A primeira delas é, como revisar uma matéria após a revisão de sete dias, o que fazer? E a segunda é, como estudar na reta final, nos últimos dias antes da prova, assistir aulão ou fazer mais questões? Espero que as respostas te ajudem, confira! Quando devo revisar novamente uma aula após a revisão de sete dias? Legal, eu sempre falo pra fazer as revisões de 24 horas e de sete dias. Revisar o que leu ontem, revisar o que leu sete dias atrás, ok? E depois disso? Depois disso eu recomendo que você faça revisões via questões. Aí é interessante que você não fique muito tempo sem ter contato com uma aula. Você tá lendo a aula 0, tá lendo a aula 1, tá lendo a aula 2, tá fazendo as revisões de 24 horas e 7 dias, mas daqui a uns dois meses, mais ou menos, no máximo, 45 dias a dois meses, é interessante que você revise essas aulas iniciais. Preferencialmente via questões. Pega e faz questões das aulas antigas. Então você tá lendo o seu cursinho em PDF. Quando você termina de ler o PDF 5 ou 6, vai lá, volta e faz as questões dos PDF 0 e 1, por exemplo. Dessa forma, você fica uns 45 dias sem ter contato com essas aulas e tá dando uma revisada nelas. Uma revisada via questões, que é uma coisa mais dinâmica, mais rápida, que não atrapalha tanto. E aí, depois que você terminar de ler a matéria inteira, aí você revisa tudo via questões novamente. Pergunta mais geral, então. Obrigado. Como estudar na reta final pra prova? Priorizar questões ou aulão? Pessoal, eu não sou muito fã de aulão de véspera, não. Basicamente, os professores escolhem os assuntos mais cobrados pela banca pra te ensinar. Se você já sabe quais são os assuntos mais cobrados, você pode pegar e fazer questões desses assuntos mais cobrados. E aí você vai aprender, vai chegar mais craque em fazer questões no dia da prova, que é o que tem de mais interessante. Resolver questões é o que tem de mais importante numa reta final. Resolver questões e pegar as decorebas. Tem muita coisa que você leu e esqueceu durante o seu estudo, porque era natural esquecer. Afinal, é muita informação, mas você tem que ter essas informações no dia da prova. Você não precisa ler um negócio hoje de direito administrativo e decorar e ter ele na sua mente todos os dias até a prova, que é daqui a cinco meses. Não precisa. Você só precisa ter tudo isso na sua cabeça um dia, no dia da prova. Então, faça muitas questões, mas no decorrer do seu estudo, se organize para pegar as decorebas na reta final. É interessante que você chegue no dia da prova com todas as decorebas na cabeça. Como que você faz isso? Nos últimos sete, quinze dias antes da prova, releia todas as decorebas, pegue todos os materiaizinhos do seu caderno de desespero, tudo aquilo que não entra na sua cabeça e revisa na véspera da prova, para poder chegar no dia da prova sabendo isso. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. E é isso. Mande suas dúvidas nos comentários e até a próxima. Um grande abraço.